E o dia foi bem movimentado no comércio da capital, principalmente nas lojas de roupa. Muita gente deixou para comprar na última hora. Mesmo depois dos gastos com o Natal, os setores de comércio e serviços estavam otimistas. De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, o consumidor deverá ter um gasto alto com a festa de Réveillon. A estimativa é que o gasto fique em média 312 reais. Ainda de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, 36% dos brasileiros pretendem festejar a virada do ano em casa, enquanto 12% irão viajar e 10% irão para a casa de algum parente. E mesmo a maioria festejando em casa, adquirir um look novo faz parte da lista de desejos. 51% dos entrevistados devem gastar com roupas, calçados e acessórios. E mesmo poucas horas antes da festa começar, ainda tinha gente procurando o look. Eu estava trabalhando e só teve tempo agora à tarde. Aí teve que vir nas carreiras para comprar, porque senão não tem não. A movimentação nesta loja foi bastante intensa nesse último dia. Além de acertar o modelo da roupa, a empresária explica que as cores tinham importância para os clientes. As cores que predominam sempre é tradicional branco, nunca deixa de sair. E o amarelo, o pessoal também esse ano mudou muito também para o verde, na esperança. Além das compras de roupas, os gastos também irão se concentrar nas festas, que se não controlados, poderão comprometer o orçamento em 2022.